Oi gente linda, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem, graças a Deus. Hoje o vídeo vai sair um pouquinho mais tarde, né? Porque é sábado e hoje é o mota de folga, a gente vai tomar café pra depois eu iniciar o passo a passo. E também, gente, o YouTube tá demorando muito pra carregar os vídeos. Meus vídeos geralmente demoram de 4 a 8 horas, sabe? Pra subir, pra chegar lá no YouTube, tá bom? E hoje é o campeão de venda, gente. Olha que gracinha. Campeão de venda aqui, principalmente no verão, sabe? Vende muito, porque é o pezinho de porta. Quantos que eu faço, todos eu vendo, tá? Todos que eu faço, eu vendo, tá bom? Lindo demais, super fácil de fazer. Vou ensinar a fazer o pezinho, porque as flores já tá tudo aqui no canal, passo a passo, tá bom? Então tá bom? Então bora pro passo a passo. Curte, comente, compartilhe, deixe seu like. Gente, aqui eu vou começar aqui com o lacinho, certo? Eu só tirei uma, peguei aqui, ó, um pedacinho de EVA com 15 centímetros por 2,5, tá bom? Mas você pode fazer bem grande ou bem pequeno, tá? O outro mede 2,5 por 9, ok? Só uma ideia do lacinho, que eu sempre faço pra colocar. E você vai usar também uma pérola, tá bom, gente? Uma pérola aqui, ó. Não tem segredo, é só marcar aqui o meio, ó. Marca o meio, passa um pouquinho de cola. Na verdade, eu não gosto de... Eu coloco assim, ó, bem próximo do outro, tá? Vou ver se abaixo o brilho não tá ligado o flash, olha. Tá bem clarinho. Faço o mesmo com o outro, ó. Aqui, vou colar bem aqui em cima. Eu tô colando do lado da emenda, ok? Passo cola no meio e põe uma tirinha de outra cor aqui, ó. Pra dar acabamento. Aqui tira o excesso, tá, gente? Ficou assim, ó. Bem lindinho, bem fofinho, tá? Aqui, se quiser, pode colocar uma pérola aqui, ó. Tira bem grande e fazer o mesmo processo desse aqui, tá bom, gente? Agora, vamos pegar aqui, ó. Mais ou menos, meio quilo, ou um quilo de areia, ó. Eu tô usando areia fina, tá? Esse aqui eu enrolo bem, assim, ó. Pra ficar apertadinho. Tem que ficar bem firme, tá, gente? Aqui eu coloco em outra sacola. Depois, eu vou passar isso aqui, ó. Fita creca pra ficar bem firme. Deixo sempre a base de baixo plana, tá? 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 Aqui eu corto, passo a fita crepe. Já ficou bem firme, gente. Como você vai vender? Eu aconselho você fazer isso aqui. Quando eu vou vender, eu gosto de revestir assim. A não ser quando eu faço promoção de 10 reais, sabe? Eu faço muito, assim. De 10 reais, tá? Fazia, né, gente? Agora tá mais caro. E coloca apenas uma rosa. Mas quando você vai vender por um preço melhor, tem que caprichar mais, tá? Porque fica bem firme, ó. Você passa aqui no mínimo. Uma, duas, três, quatro, cinco. No mínimo, tá? Mas o ideal é você passar tudinho fita crepe. Principalmente quando for TNT, gente. Porque o EVA, ele é mais resistente, né? Mas o TNT... Ele fica mais molinho. Agora eu vou pegar aqui o EVA, tá? Esse EVA é amarelo. Aí você pode usar o EVA que você quiser. Só que tem que ser mais ou menos o mesmo tamanho, tá? Aquele maiorzinho, assim, não fica muito legal, não. Aqui é só colocar no centro. Ou você pode fazer assim, gente, ó. Assim, ó. Pega aqui e vai puxando aqui, assim, ó. Puxa, puxa, entendeu? Então você vai fazendo assim, ó. E depois você vai puxando e ajeitando, tá bom? Fica lindo. Ou então você pode pegar assim e ir fazendo isso aqui, ó. Aí pode ajeitar bem. Eu gosto de usar, peraí, antes que... Eu gosto de usar aqui essas buchinhas de cabelo, tá? Ou um elástico, ou um tecido com elástico. Essa aqui tá suja de tinta, certo? Ó. Entendeu? Você pega aqui, ó. E vai ajeitando assim pra cima e segurando, ó. Leva e segura. Leva e segura. Puxa bem, tá, gente? E você pode fazer uma menina flor. Aqui tem várias ideias de flores no meu canal, tá? Várias ideias de flores. Aqui eu deixei bem escurão. Porque eu não sei porque tá com brilho, tá dando pra ver legal. Aqui tá ruim pra mim porque aqui, ó, tem um suporte da câmera, tá? Se eu bater aqui o celular cair, aí parece que tá desconfortável, tá, gente? E é só apertar assim, ó. No EVA eu gosto de usar um elástico, tá bom? Do vários nós. Do vários nós. Aí, ó. Aqui, gente, é só colocar aqui o lacinho, ó. Que gracinha que fica. Ó. 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 Aqui é só passar cola instantânea e colar aqui. Isso aqui vende muito, gente. Pra colocar no quarto de bebê. Cola aqui com a cola. E tem que tampar aqui, né, gente? O nozinho que a gente fez tem que tampar, tá? Ó. Nesse aqui, gente, eu vou colocar aqui esses galhos de orquídeas que eu fiz aqui no canal também, tá? Eu fiz com o auxílio de um garfo, ok? Olha que fofura. A orquídea e a miltonia. Tá bom? Eu ensinei a fazer os moldes, ensinei a fazer a técnica da pintura com o garfo. Essa aqui era o teste, mas como vai ser minha, eu coloquei. Era só teste, tá bom? Tem umas aqui que tá meio diferente, tá? Mas foi as que eu testei, tá, gente? Aqui eu vou colocar aqui, é só colocar aqui, ó. Antes, você pode cortar assim também, ó. Tá bem, gente? Antes, você caça um lugarzinho aqui pra pôr com a tesoura, tá? Haga um buraquinho aqui, fecha a tesoura ou palito de churrasco e corta a sacola, ok? Depois, você introduz aqui as flores, tá? Tá vendo, gente? E fica bem apertadinho, ó. Gente, olha que fofura que ficou, ó. Vou mostrar esse outro aqui que eu fiz com TNT, tá? E aquelas rosas que eu ensinei aqui, ó. Acho que aqui eu vou fazer isso aqui, gente. Colocar esse lação aqui, ó. O que vocês acham? Vou colar aqui esse lação aqui, ó. E vou combinar com a minha cozinha, né? Que a minha cozinha é preto, branco e rosa. Ó. O que vocês acham? Espero que tenham gostado, Deus abençoe vocês e até amanhã. Tchau, tchau.